Olá, tudo bem com você? Quero falar pra você de uma impressora que está fazendo muito sucesso aqui no Brasil Ela é um modelo incrível É a multifuncional Epson Tank de tinta L39... L395 Me desculpa, ela tem um Wi-Fi O que eu mais gostei nessa impressora é que ela trabalha muito bem, ela é muito rápida Ela também tem a parte de tanque, o que vai fazer você economizar muito dinheiro mesmo Vai ficar bem mais fácil pra você dar recarga nela sem precisar gastar aquela fortuna Ela é uma impressora que se conecta na Wi-Fi Então várias pessoas podem mandar arquivos pra ela Ela vai conseguir trabalhar de uma maneira simultânea O buffer dela é muito bom Então você enviou o arquivo e ela vai imprimir Não é aquele tipo de impressora que falha quando tem muita gente enviando documentos pra ela imprimir Ela é uma impressora que você pode trabalhar com ela por muitas horas realmente É uma impressora mais parruda pra quem realmente gosta de trabalhar muito, muito, muito mesmo Outro ponto muito legal dela é que ela é bem rápida e muito silenciosa Então pra você que precisa de uma impressora pra colocar no seu escritório, pra estar com mais pessoas Às vezes pra atender o telefone enquanto ela tá trabalhando É uma impressora muito legal Você consegue colocar dentro da bandeja dela até 100 folhas pra você já deixar lá de reserva pra ela ir imprimindo E ela é uma impressora muito boa que você consegue imprimir mais de 3 mil páginas com ela Então a qualidade é realmente muito brutal É uma impressora fantástica que tem agradado várias pessoas e tem sido uma excelente recomendação É um grande sucesso da Epson É por isso que eu tô trazendo um vídeo dela aqui no canal Então não precisa ter dúvida se você tava pensando em adquirir esse modelo vai fundo Acredito que você vai se sentir muito feliz com ela Porque ela é super bem avaliada e recomendada É por isso que eu tô trazendo até um vídeo dela aqui no canal Bom, eu achei uma oferta incrível Tá aqui no primeiro link da descrição Acho que é o melhor preço do Brasil É uma pesquisa muito grande que eu faço, tá? É um preço incrível, inacreditável desse modelo Então clica no primeiro link e acessa E se você garantir a sua, volta aqui no canal E depois deixa nos comentários Vou gostar bastante de saber a sua opinião sobre esse modelo E como você tá podendo utilizar ela no dia a dia Você também vai até ajudar outras pessoas que estão chegando aqui no canal Bom, eu gostaria de pedir o seu like nesse vídeo Clica no botão vermelho pra você poder se inscrever Ativa o sininho pra você receber notificação sempre que sair vídeo novo E por último, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais Manda no grupo do WhatsApp da sua família Indica pra um amigo ou pra uma amiga Que tá precisando de uma impressora de muita qualidade E principalmente um preço muito acessível Pra poder utilizar no dia a dia Essa impressora é uma excelente máquina Pra você poder trabalhar Pra você poder ter dentro da sua casa Ou até no seu trabalho É uma impressora incrível Que vem fazendo um grande sucesso na marca da Epson E sendo muito bem avaliada Por todo mundo que tem adquirido ela Eu acho que você vai amar esse modelo, tá? Dá uma olhadinha no primeiro link da descrição Se garantir a sua, volta aqui no canal e conta pra gente Obrigado, meu amigo Até mais!